Você está pronto para sintonizar o além? O conteúdo deste podcast pode ser sensível para algumas pessoas e causar gatilhos emocionais. Ajeite seus fones de ouvido e se prepare para sintonizar o sobrenatural. Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural. Você já conheceu alguma pessoa daquele tipo assim que vive xingando todo mundo, que vive mal dizendo, falando um nome feio, nunca tem nada bom para ela, aquela pessoa que reclama, aquela pessoa que ela é até nova, mas se parece véia, feia, sabe, apagada. Aquela pessoa que você fica perto dela, ela não consegue ficar bem. Parece que a energia daquela pessoa te faz mal. Onde chega o ambiente e fica ruim. Esse era o Dito Bocudo. A turma chamava ele na estrada de Dito Bocudo porque era assim, qualquer coisinha ele xingava. Ah, o caminhão dele dava um problema e ele já saía com aqueles nomes mais feios do mundo. Esse diabo, esse satanás, esse nunca dá certo. E sabe, ele nunca sabia baixar a cabeça, pensar, refletir, consertar ou agradecer, nunca nada. O que aquele homem tinha para falar era só palavrão e só nome feio. A turma quase nem gostava de andar com ele nas estradas. Quando pegavam a carga que ele estava junto, a turma dava um jeitinho de sair antes ou se sair depois. Mas junto com o Dito Bocudo ninguém queria andar. Ah, muitas vezes a motorista de sair antes pegava umas cargas boas. Mas estava lá o Dito Bocudo. O nome dele é o seu Benedito. Mas Dito Bocudo foi a turma do trecho que pôs nele. É o Dito Bocudo. Ó, o Dito Bocudo ele estava parado num posto, com o caminhão dele parado num cano do posto. Ninguém encostava perto dele. Porque ele sabia que quando ia encostar perto dele, só ia ouvir coisa ruim. Só ia ouvir ele reclamando, só ia ouvir ele xingando. E tem muitos nomes feios que pegam até, faz mal até pra gente estar escutando. A turma falava assim, ó, esse Dito Bocudo aí, ó, deve ter parte com coisa ruim. Porque o homem pra falar coisa ruim. Olha, aquele homem ele falava as coisas assim tão feias que, sabe, quem não conhecia ele falava, minha mãe do céu. Que terror que é isso. Era simples. Ele sempre daquele jeito. Você não viu o Dito Bocudo bem arrumado nunca. Sempre mal arrumado. Sempre, sabe, sujo. Sempre com o caminhão amarrado com arame ou alguma coisa. Sempre aquela pessoa que tá vendo que a vida dele é uma derrota. E ele não aprende as coisas. Ele não sabe falar bem. E ele acha que nunca fez uma oração. Esse satanás desse caminhão. Essa carga desse demônio. E era só isso que o Dito Bocudo fazia. E a turma ninguém gostava dele. Tinha um certo respeito por ele. Porque ele era uma pessoa muito entendida. De tudo o Dito Bocudo entendia. Se o seu caminhão estivesse com problema e ele passasse perto e escutava o barulho do motor, ele sabia dizer o que que tava acontecendo com o seu caminhão. Se você tinha que ir pra uma estrada, pra uma cidade que pouca gente tinha passado, você perguntava pro Dito Bocudo. Ele sabia o caminho e sabia até os buracos que tinha na pista. Mas muita gente não gostava de perguntar pra ele. Porque ele sempre terminava a frase dele. Sempre indicava uma ajuda que ele te dava. Sempre terminava com um nome feio. É, você vai viajar pra aquela cidade lá. Aquelas pistas do demônio que ninguém arruma. Essas porcarias desse satanás, desse povo que não sei o que faz. Sempre desse jeito. Então o povo evitava o máximo de pedir alguma coisa pro Dito. Mas era uma coisa que prejudicava ele mesmo. Porque não é certo uma pessoa que vive com esses nomes sujos na boca fazer e as coisas dão certo. Era culpa dele mesmo. O problema era com ele mesmo. A turma contava. O seu Dito, ele era viúvo. Diz que a mulher dele morreu de tanto desgosto que passou com aquele homem. Porque aquela pessoa que passou a vida inteira sofrida e nunca agradeceu, nunca pediu ajuda, nunca... Nunca nada. Toda a vida só xingou. Toda a vida arrogante. Toda a vida daquele jeito. E você sabe que a vida da pessoa não vai pra frente. E diz que a mulher dele morreu doente. E ele, muitas vezes na fila lá no hospital, que a turma queria levar a senhora dele lá pra... E sempre... Ah, o Dito tava ali, ninguém ficava perto. É esse diabo dessa doença que deu nessa mulher. É só pra incomodar esse demônio. E assim era o Dito Bucudo. Tinha muita gente. Tinha muita gente que até tentava ajudar. Falei, o Dito. Não adianta o senhor tá falando esses nomes feios. Não adianta. A vida não é... Não! Vocês cuidam da vida dos seis que eu cuido da minha. Eu sei o que eu faço da minha vida. Eu não tô pedindo opinião pra ninguém. Eu falo o nome que eu quiser nesse diabo dessa vida. E era desse jeito. Não, era uma agonia. E o senhor Dito, ele tinha um filho. E o filho dele foi embora de casa cedo. Eu acho que um pai que não tem nada pra ensinar pra um filho, eu acho que... Eu não... No meu entender, o filho dele foi embora cedo de casa. O filho dele serviu o exército. Na época, quando ficou rapazinho, serviu o exército. Já arrumou serviço numa cidade longe. E foi embora o Dito. Só se viu o filho dele quando a mãe dele morreu. Que ele veio ali e voltou. Mas era o tipo de gente. Que ninguém queria ficar perto. Imagina que o filho dele fosse do mesmo jeito. Perguntava, ô, seu Dito. E o filho do senhor, que era um moleque criado na cidade ali. Todo mundo conhecia. E o filho, seu Dito. Pra onde anda? Eu não sei pra onde anda aquele diabo. Largou nós aí. Foi embora. A mãe dele ficou doente aí. Eu não sei pra onde anda esse demônio. E era desse jeito. Era uma agonia falar com aquele homem. O restaurante que ele entrava pra comer. Que tinha uma motorista aíada. Onde se entrava pra comer nos restaurantes de posto. Tinha garçonete que não queria nem atender ele. É. Ele ia comer e falar mal da comida. Eu ia xingar alguma coisa. Você sabe que o Dito. Eu conto assim. E pelo que o povo me conta. E eu vejo muita gente falar. Diz que o seu Dito. Chegar até feder. Sabe que as pessoas que até fede. De tão ruim de ficar perto dela. E eu tinha falado. É seu Dito. Mas não é muito chegado no banho não. Não é muito chegado no banho não. E nem lavar caminhão também. Olha lá o caminhão dele. Lá do jeito que anda. Vivia quebrando. E ele xingando. E caminhão velho. E caminhão sujo. E seu Dito sujo. E aqueles nomes feios. E por fim. Esse é. É um desses personagens dessa história que eu tenho contado. Que eu fico admirado de ouvir. Eu já conheci muita gente assim. Para as estradas. Mas eu nem procuro chegar perto. Porque a pessoa quando é assim. Ela não tem Deus no coração não. Eu imagino que não. E seu Dito ele tinha um problema. Sabe. Muito sério. E a turma notava. Porque na barra da calça dele. Se via sinal. Se via sinal. Sempre a barra da calça. E naquela época que seu Dito. Andava para as estradas. Os tipos de roupas eram diferentes. Não era que nem hoje. Que o motorista anda de bermuda. De calça jeans. Aquela época não as roupas. Mas calça de intergal. Eu acho que falam. As roupas vai finas. E sempre se notava na barra da calça. Assim. Uma mancha de sangue. Assim. Na altura da canela. Assim. Para cima um pouco. E uma ocasião. Um motorista viu. Falar. Seu Dito. Ele tem uma ferida naquela perna. Ali ó. Já faz anos. Que aquela ferida dele. É judia dele. Ele não cura. Ele não sara. E você pode ver. Lá na calça dele. Lá. Aquela mancha de sangue. Ele é uma ferida que ele tem. Foi num espinho. Na beira da estrada. No mato. Que ele se esbarrou no espinho. E dali inflamou. E nunca mais sarou. Seu Dito. Vai acabar perdendo a perna. E uma ocasião. A turma viu mesmo. Era uma ferida feia. Que ele tinha na perna. Era uma ferida feia. E não sarava nunca. De vez em quando. Escorria sangue assim. Dava para ver que sempre estava de chinelo. Dava para ver que aquilo escorria. Era uma coisa assim. E ele não procurava tratamento. Uma vez perguntaram para ele. Fizou Dito. O senhor não vai no médico. Essa ferida que o senhor tem na perna. O senhor vai acabar perdendo essa perna aí. O senhor. Ah. Eu não quero saber. Essa porcaria aqui. Porque. Você vai nesses médicos. E ninguém faz nada direito. E porque. E não vai sarar. E é desse jeito. E o satanás. E não sei o que. E a turma até ficava suado. Sabe. Agoniado de falar com ele. E um dia. Na transportadora. Que a turma puxava ali. Carregou uns oito caminhões. E no meio desses oito caminhões. Tinha o sobrinho dele. Sobrinho dele. Que também era caminhoneiro. E o sobrinho dele. Que contava para nós. Como que era o senhor Dito. Que a turma. Não conhecia muito. Porque não. Não parava para perguntar. Mas o sobrinho dele contava. Ah. O senhor Dito. O meu tio. Desde quando ele era desse. Desde quando eu me conheço por gente. Ele é desse jeito aí. Diz que dos seis irmãos dele. Ele não combina com ninguém. Ele brigou com o pai. Ele brigou com a mãe. Ele brigou com os irmãos. A minha tia morreu de desgosto. O meu primo foi embora. E ele é desse jeito. Desde quando eu me conheço por gente. Sempre xingando. E você já entrou na casa dele lá. Para você ver como que é. A casa dele. Uma vez eu entrei lá. Para ver minha tia. A casa dele é uma bagunça. A casa desse meu tio. É coisa empiada para todo lado. Parece que você está entrando num lixão. De tanta bagueira que tem dentro daquela casa. E o sobrinho dele contava para a turma. Né. E um dia. Quando carregaram esse monte de caminhão. Que o senhor Dito estava envolvido para o meio. E todo mundo foi embora. Outro ficou para trás. E o senhor Dito fazendo a viagem dele. Aí parado na beira de um posto. Já era de tardezinha. E estava lá o senhor Dito lá. Junto lá com a motorista aí. Ele chegava perto. Mas não cumprimentava ninguém. Sabe. Era uma pessoa que ninguém nem. Sabe. Ninguém mais nem ligava. Mas ele chegava perto. Oi. Oi. Tudo bom. Ah. Vamos ver se nós descarrega amanhã. Esse caminhão lá. Esses demônios. Estar lá para receber essa carga. Para nós descarregar logo. Era só isso. Sabe. E a turma nem prolongava a conversa. Porque não adiantava. Não adiantava. Um dia na. Na beira da estrada. O senhor Dito quebrou esse caminhão. E. E ficou ali. O dia todo ali. Tentando consertar esse caminhão. E ninguém parava. O senhor Dito. Porque ele sabia que era parar e dar problema. Era parar e se incomodar. Mas enfim. Passou uma alma boa ali. E ainda parou para ajudar o senhor Dito. Parou para ajudar o senhor Dito. Acho que não conhecia muito bem ele. Ô senhor Dito. Porque a turma não chamava ele de Dito Bocudo. Era só Dito. Bocudo é a turma que colocou o apelido. Mas nem ele sabia que ele tinha esse apelido. Ô senhor Dito. O que aconteceu aí? Esse demônio. Desse caminhão. Quebrou de novo. Essa bosta. Esse inferno desse caminhão. E o rapaz que tinha parado para ver. Viu que a perna dele estava sangrando. A calça dele tudo manchada de sangue assim. E ele viu que assim pelo chinelo assim. Onde ele pisava assim. Sangrando. Ele falou. O senhor Dito. O senhor está machucado. Essa ferida da perna que não sara. Que é demônio. Que não tem jeito. Mas o senhor não toma um remédio. O senhor não. O senhor está ruim isso daí. O senhor está. Está inflamado. Eu não quero saber. E ele xingando para lá. E rodeando em volta do caminhão. O senhor Dito. Mas o senhor tem que procurar. E a pessoa ainda insistindo com ele. O senhor Dito. O senhor tem que procurar aí. Uma ajuda. O senhor está mal. E esse ferimento do senhor aí. Esse ferimento aqui. Quem vai sara. Se quiser é o demônio. Porque eu não vou atrás de fita. Não há erro nenhum. Se quiser sara. É o demônio que vai sara. Nisso que aquilo que o cara ouviu. Aquilo ali. Sabe. Ficou horrorizado com aquilo. O cara montou no caminhão dele. E ó. Foi embora. E nesse dia. Ele ficou ali o dia inteiro. O senhor Dito. Na beira da estrada. Anoiteceu. Ele com o lampião. Na frente do caminhão. E quando de repente. A turma contou. Depois de tudo acontecido. Depois de tudo acontecido. Que o sobrinho dele veio contar. Que nós ficamos sabendo dessa história. Depois que ele morreu. Do jeito que ele morreu. O sobrinho dele veio contar. Na verdade. O que aconteceu. Naquele dia. Que o senhor Dito. Estava quebrado na beira da estrada. Que ele falou. Esse monte de coisa. E que o ferimento na perna dele. Que era uma ferida feia. Estava sangrando. E ele falou. Para o outro motorista. Que era o demônio. Que ia sara. Aquela perna dele. Se quisesse. Diz que naquela noite. Ele ali na beira da estrada. Passou uma senhora. Vinha andando devagarzinho. Na beira da estrada. Conforme passava um caminhão. Iluminava. Ela via. Ele via aquela pessoa. Vindo. Uma senhora. De idade. E aquela vinha vindo devagarzinho. Aquela senhora vinha andando devagarzinho. Ele olhando. E vinha vindo devagarzinho. Ele olhando. E passava um carro. Iluminava. Que já era noite. Ele via aquela pessoa vindo. Diz que quando aquela pessoa. Chegou perto dele. Assim. Era uma senhora. Coisa mais feia do mundo. Uma senhora andante. Com rosto feio. Um olho preto. Um sembrante. Assim. Que se eu dito. Que era de xingar. Diz que até ele. Ficou gelado. Aquela senhora. Só deu uma olhada. Para aquele ferimento. Na perna dele. Assim. Para aquela mancha de sangue. Estendeu a mão. Assim. Deu aquela olhada. Assim. Para ele. E ela. Levantou. Assim. Uiou. E não falou nada. Que o senhor dito. Não falou nada. Que o senhor dito. Continuou caminhando. E foi caminhando. E foi caminhando. E até que sumiu. O senhor dito. Ficou olhando. Esses andareios. Para incomodar. Depois. E trapela um demônio desse. Na beira da pista. Vai falar que a gente é ruim ainda. Assim. Disse o sobrinho dele. Para nós. Sintonize o além. Com a rádio sobrenatural. Pois passado o tempo. Daquele. Daquele dia. Daquela noite. Aquela ferida do senhor dito. Começou a sarar. Com pouquinho tempo. Aquela ferida. Começou a sarar. Sarou. Ficou uma cicatriz. Ficou uma coisa assim. E daquele dia em diante. O senhor dito. Deve ter acontecido. Alguma coisa com ele. Porque ele deu uma mudada. Ele já não falava mais tanto palavrão. Já não falava mais tanto nome feio. Já não xingava. Ele ficou mais recruso. Meio temeroso. E a turma perguntava. Ô senhor dito. O senhor está bom? Eu estou bom. Eu estou bom. Eu estou bom. Normalmente. Tempos atrás. Quando se perguntava para ele. Ô senhor dito. O senhor está bom? Ele respondia diferente. Eu estou bom. Eu estou bom. Eu estou bom. Esse demônio. Esse serviço da gente. Que só cansa a gente. Ele sempre terminava a frase dele. Desse jeito. Com o nome feio na boca. Mas depois desse ocorrido. Ele mudou. Ele deu uma acalmada. Ele já não falava tanto palavrão. E ele sarou aquela ferida na perna. E a turma até estranhou um pouco. Ele ficou mais recruso. Já não puxava papo com um. Com o outro. O caminhão dele ia ver que quebrava. Ele ficava quieto. Ele arrumava. Não xingava. E aconteceu alguma coisa naquela noite ali. Que ele não contou para ninguém. Ninguém ficou sabendo. E nós só viemos saber depois. Que ele morreu. Que o sobrinho dele contou para nós. Que quando aquela senhora passou. Depois de ter falado aquele monte de barbaridade. Que aquela senhora deu uma olhada naquela ferida na perna dele. E deve ter acontecido alguma coisa ali. Que isso. O dito deve ter ficado espantado. Passado lá. Um ano. Disso daí acontecido. Isso é tudo história do trecho. É tudo história que você vê o pessoal contar. E conta para um. E conta para outro. E eu contando aqui para vocês. Eu tento colocar tudo certo. Como as coisas aconteceram. Do jeito que eu entendi. Porque caminhoneiro quando vai contar a história. Ele conta do jeito dele. Outro conta de outro. E às vezes você tem. Três versões para a mesma história. Aí você tem que fazer um catado assim. Para entender o que aconteceu. E nessa história. Particularmente. O sobrinho. Contou para a turma. Tudo ali da cidade. Que era caminhoneiro. Que era conhecido do seu dito. E de um desses conhecidos do seu dito. Foi o que me contou essa história. Que eu estou contando aqui para vocês. Conheci-lhe hoje. E seu dito. Então quer dizer. Ele mudou. Totalmente mudou. Passado um ano. Ele não tinha mais aquela ferida na perna. Ele já era uma pessoa mais. Mais quieta. Mais recluso. Já não se via ele falar tanto palavrão. Então se deduziu. Que ele deve ter acontecido alguma coisa. Naquela noite ali. Naquele encontro. Alguma coisa sobrenatural. Aconteceu ali. Aí passado um tempo. Saiu um lote de carga. Lá para dez caminhões. Seu dito carregou. O sobrinho dele carregou. A turma carregou. E tudo foi embora. Ficou seu dito para carregar. Por penúltimo. E o sobrinho dele por último. Carregaram esses caminhões. Já era de tarde. E foram seguir viagem. E o sobrinho do seu dito. É por ser tio. Por ser tio dito. Se eu vá indo. Eu vou indo atrás. É. Se eu não quiser me acompanhar. Não precisa não. Se não quiser me acompanhar. Não precisa não. Eu vou muito bem sozinho. Mas enfim. Era uma estrada. Uma rota. Que o sobrinho também não conhecia muito bem. E resolveu acompanhar. O sobrinho dele lá no caminhão. E o seu dito na frente. O caminhão dele. E quando foi uma certa altura da estrada. E essas coisas sempre acontecem de noite. Para variar o caminhão do seu dito. Quebrou na beira da estrada. Na beira de uma curva. Ele parou no acostamento. Desceu do caminhão. O sobrinho dele parou logo atrás. Seu dito desceu do caminhão. Para ir para a frente do caminhão. Para abrir o capô. Para ver. O que aconteceu com o caminhão. Quando ele chega na frente do caminhão. Que ele vai abrir o capô. Um homem de preto. Bem na frente do caminhão. Que ele não tinha visto. Na frente do caminhão. Ele não viu aquela pessoa. Na hora que ele parou o caminhão. Na hora que ele chegou na frente. Que ele desceu do caminhão. Que ele foi abrir o capô. Aquela pessoa de preto. Parado na frente dele. Ele levou aquele susto assim. Aquela pessoa. Aquele homem. De roupa preta. De terno preto. De chapéu preto. Disse que conversou com ele. Eu vim para receber o que você está me devendo. Eu quero receber o que você está me devendo. Seu dito olhava assim. Eu não estou te devendo nada. Quem que eu sei. Da onde você saiu. Eu quero receber o que você está me devendo. Nisso o sobrinho dele. Veio para acompanhar. Para chegar na frente do caminhão também. Seu dito conversando sozinho. Que o sobrinho dele falou. O que que foi. Que ele olha para o sobrinho dele. Esse homem aqui. Não sei de onde saiu. Mas que homem tio. Esse aqui. No que ele olhou. O homem não está mais ali. Ei. Eu parei esse caminhão aqui. Esse homem veio falar. Que eu estou devendo para ele. Deve ser algum demônio. Eu não devo para demônio nenhum. O sobrinho dele ficou sem entender nada. Ele levantou o capô do caminhão. Mexeu não sei o que lá. O caminhão pegou. Fora embora. Andado mais um trechinho. Daqui a pouco o seu dito. Zigzagueando na beira da pista assim. E o sobrinho dele com o caminhão atrás. E o sobrinho dele zaguezagueando na pista assim. Quando pensa que não. O seu dito parou. O sobrinho dele logo parou atrás. Mas como já era de costume. O caminhão quebrar. O seu dito descer. Errumar o caminhão. O sobrinho dele não desceu do caminhão. Ficou esperando ali. Ele vai descer. Já era alta a hora da noite já. Ele vai descer. Vai ver que era alguma coisa ali. Ele arruma e nós vamos. Não vai nem descer do caminhão. E o sobrinho dele ficou ali. Ficou ali parado. Olhando. Desligou o caminhão. Ficou ali esperando. A hora que ele funcionar o caminhão. Que acender as luzes lá. Eu toco junto. Porque na verdade o sobrinho dele não conhecia aquela rota. Queria acompanhar. E é coisa do destino. Nunca gostou de andar junto com o seu dito. Mas naquela noite ele estava junto. E o seu dito parado lá com o caminhão. Parado e parado e parado. E nada de arrumar. E nada de... Eu vou lá se aconteceu alguma coisa que eu tinha dito. Aí o sobrinho dele desceu do caminhão e foi lá ver. Quando ele chega no caminhão. Que era noite. Estava escuro. Seu dito encostado no banco assim. E ele bateu na porta. Ô tio dito. O que aconteceu? O que aconteceu? Quebrou o caminhão de novo? E como estava escuro né. Dentro do caminhão. Ele bateu na porta. Seu dito nem se mexeu. Ô tio dito. Ô tio dito. Bateu na porta de novo. Ô tio dito. Bateu na porta e nada. Aí o sobrinho dele correu lá no caminhão lá. A porta estava trancada. Ele correu no caminhão dele lá. Pegou uma chave de fenda. Um farolete. E veio iluminar na porta assim. Quando ele bate o farol assim. Onde o seu dito estava sentado. No rolando do caminhão. Que ele bate assim. O seu dito assim. Com a boca aberta assim. Com o zóio arregalado. Preto. 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 Como se tivesse morrido. Já fazia dez dias. Ele apavorou. Seu dito. Tio dito. Tio dito. Aba a porta de um dito ali. Com aquele zóio estalado. Aquele rosto chupado assim. E pelo que ele viu na luz do farolete assim. Preto. Como se tivesse morrido queimado. Como se tivesse morrido. Sabe? O corpo já pretejado. Pela. Azulado. Pela. Ele deu um jeito ali. Ele abriu a porta ali. Que ele abre a porta ali. Aquele mau cheiro. Aquele mau cheiro de. Horrível do mundo. O sobrinho dele conta. Ele contando para a turma. Gente. O meu tio parou ali. Foi questão de quinze minutos vinte. A impressão que deu. Que ele já estava morto. Fazia um mês ali. Sentado ali. Que eu não tinha o coragem nem de chegar perto. Que eu bati o farol. Que o farolete. Que eu vi o tio dito ali sentado. Preto daquele jeito. Com o zóio estalado. Com aquele zóio preto. Como se alguma coisa tivesse queimado ele ali. Sabe? E deu um trabalho danado. E de noite não passava ninguém. E eu ficava agoniado. Sem saber o que fazer. Eu bati a porta do caminhão dele. Corri lá para o meu caminhão. Eu baixei. Comecei a fazer oração. E com aquele medo. E quando foi. Eu pôs a mão na cara assim. E quando eu me dei por conta. Parece que é Deus que iluminou. O dia já começou a nascer. O dia já começou a nascer. E eu desci do meu caminhão. Que eu fui lá. Sabe? Que eu fui devagarzinho. Meio com medo de olhar. Assim para dentro do caminhão. Mas era aquilo mesmo que eu tinha visto. Meu tio sentado no volante. Assim no banco. Sentado. Com os olhos regalados. Preto. Já apodrecendo. Apodrecendo. Como se tivesse morrido fazia um mês ali. E eu. Fiquei sem entender nada. O sobrinho dele contava essa passagem. Para a turma. Ninguém entendia. Eram essas coisas. Sobrenatural. Aí com o tempo. Conversando com um. Conversando com o outro. E vai daqui. Ele lá. Não é. Seu Dito falou tanto mal. Xingou tanto. Que passou. O coisa ruim. Curou aquela ferida na perna dele. Porque ele falou que quem quisesse curar a ferida dele. Só se fosse. O coisa ruim. E como de fato a ferida naquela perna dele. Sarou. E naquela noite. Passado. Mesmo depois. Naquela noite. Ele parado na perna do acostamento. Com o caminhão quebrado. O coisa ruim. Veio cobrar dele. Veio cobrar. E como ele falou. Para o coisa ruim. Que não devia nada. Eu acho que o coisa ruim. Levou. Foi a alma dele. Levou a alma dele. Que estava tão pesada. Que a hora que a alma saiu do corpo. Ele apodreceu o corpo. O sobrinho dele contava. Para nós aqui. E sabe. Contando. E todo mundo prestando atenção. Aí eu fico imaginando. Tem tanto tipo de gente nesse mundo. E essas pessoas que vivem xingando. E chamando coisa ruim. Não é bom nem da gente ficar perto. E história como essa. Nos pátios de posto. Nas estradas. Que a gente ouve muito. E eu fico imaginando. Eu fico surpreso. De escutar uma história pior que a outra. Uma história desse tipo. Eu jamais imaginei que eu ia ouvir. Eu achei ela assim. Tão sobrenatural. Que eu resolvi contar aqui para vocês. E queria ouvir a opinião de vocês. O que aconteceu? Será que o coisa ruim veio cobrar ele? É. O seu dito. Bocudo foi enterrado. Depois lá no cemitério da cidade. E diz que até o túmulo. Sabe aqueles túmulozinhos de cimento. Que a turma faz com o tijolinho. Diz que até aquele túmulo preto. Pretejou com o tempo. Assim coisa do dia para a noite. Fizeram um túmulozinho lá. Os parentes lá. Com o tijolo. Rebocaram. Diz que no outro dia o túmulo estava preto. Era dia de finado. Tinha velha e flor para todos os túmulos. No túmulo do seu dito Bocudo. Quando tinha lá uma florzinha. Ou quando tinha uma vela acesa. Era na intenção da esposa dele. Da senhora dele. Que era uma pessoa boa e morreu de desgosto. Mas se fosse por dito Bocudo. Ninguém nem uma oração oferecia. Ô meu amigo. Tá gostando do caos? Então inscreva-se. E ative as notificações. Ah. E se tiver a possibilidade de nos avaliar. Deixe cinco estrelinhas aí para nós. E se quiser colaborar mais ainda. Você pode nos ajudar com um cafezinho. Através do Apoia-se. Aí você terá acesso a um grupo do WhatsApp. Comigo. E outros apoiadores. Com muita prosa boa. Nos siga também nas redes sociais. Você sabia que eu tenho um programa de rádio. Dedicado aos caminhoneiros. E que toca muito modão dos bons. É. É o programa Voz da Estrada. Com Marcho Coxa. Aqui na Rádio Cidade. A M770. Da minha linda Cambé. Todos os links estão aqui na descrição deste episódio.